Pessoal, esse apartamento aqui, ele fica aproximadamente 300 metros da praia Edifício Best Sky Eu estou filmando o 301, mas... Porque o 201 estava com a porta fechada, estava trancado porque tem material na construtura Prédio recém-entrede Temos nas duas posições, posição 2, que é a posição sul mais ventilada E posição 1, que é frente rua, é sempre importante ressaltar isso Apenas 199 mil, frente rua Ali de trás daqueles prédios já é a praia São aproximadamente 300 a 400 metros Acabamento de primeira, olha a cozinha Olha o banheiro E a suíte E a suíte